Aperta acende, daquele jeitão, essa filha da mãe entra na minha mente E te mandio pra você, o trem é quente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, na minha frente Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou E de barril no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá É só terminar no banheiro, isso é pra você parar Se prepara, que eu vou te botar Se prepara I wanna end me Fugindo a madrugada, vou jogar pra tu, depois pro seu amigo Vou pegar o seu irmão e o seu primo, tu esconde Vou jogar pra tu, depois pro seu amigo Jaca por no bicho do esti Tocada na bicha Laquia do Purple, do Green Leila da Bank e da Pim Lá a gente dá pra cá, vem Dela que é mais Dropo no bicho do Skype Cause bitch quer matar minha pai Faz o dinheiro igual White Cada hit na favela Vai, é um terreno Que cozinho, que rabão Baita, baita Cachaposa, cobiçada Eu sou uma braba Eu te pego de frente, DJ Pega de lado, toma-se Toma-se Toma sequência de vá-po Vá-po, vá-po, vá-po Vá-po, 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 vá-po Vá-po, vá-po, vá-po Me diz A Danisa tá com o carinho, só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar A Danisa tá com o carinho, só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar A Danisa tá com o carinho, só não pode se apaixonar Ela é uma gigante E fim desse cachorro, vila-lata E fim desse cachorro, vila-lata Uma gigante Uma gigante It feels like 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 Sou o mestre dos barcos Passo como da primeira vez Taca, taca, taca Taca a raba em mim Taca, taca, taca Taca de mim Taca de mim Waisley Gonzaga Sarra minha louca O fuzil na bota Jaga, joga, joga, joga Jaga, joga, 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 joga E aí, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixa tá querendo te botar pra sentar Devagarinho, 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 devagarinho Devagarinho, até I admito, it's exciting Thoughts you ain't gonna like it But before I lead you on Tell me what you know E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando I know you're somewhere out there Somewhere far away I want Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota Sai da minha porta Rasgou minhas ruas Queimou doze balas Vai garota, pat, pat Pai, pat Pai, pat Pai Pai, pat Pai, rebola a trava E faz de um jeito que nem uma roupa faz Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer sua vida Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá no setor E uma cavada mesmo, um jeito, pô Se você tá farrando em mim o tamanho desse pô Só cavalgado, só cavalgado Te toco na cama e te deixo sem nada Sem pesadelos e medos Eu esperando o dia que vou te ter só pra mim Uma maior parada Eu até tremo e gaguejo de lá de medo Um segredo não vai contar por aí E se jogar se envolvendo Vai desce no talento Então vem no movimento Coronel Tropa da Curo Curo A tropa da Coronel É o rajado de go que ela joga na cara De trem abusado Ligando pra nada DTZ que te come e te deixa molhar Senta pros parça Uh, 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 uh Tá sentindo que vai e perde mais um Hoje as gata branca são vagabundo Relaxa e aproveita a oportunidade Eu não gosto muito Quando no rolê tá todo mundo Eu e você no quarto escuro Fazendo de sala ficar até mais tarde Ai, ai, ai Sente o som que cê hoje tá demais E que eu rumo o jeitinho que cê faz E faz, e faz Já deixo o bigode fino e lançar aquele sufistão Só por bailar Ela passou e mexeu com o meu coração O que que eu faço, mozão? Ah, 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 desce e desce Ah, 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 ah Pagos, sobe, sobe, sobe O Vite, a Lijota, tá paixona e a sobra Desce e desce, ah, ah Pagos, sobe, sobe, sobe Ah, 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 ah Tá gravando? Lá no camarote eu tô bebendo só uísque No camarote eu tô bebendo só uísque Esquece a maquininha, hoje eu pago no cupim Hoje é tipo novinha Eu quero te ver contente Pode dançar É a place Vado, gravir, bachi, bachi, bachi Agatha, que chode Na 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 Vai começar, vai começar Vado, gravir, bachi, bachi, bachi Bachi, 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 bachi Gatha, que chode Na 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 Dentro do caô, hoje vai ter putaria Dentro do caô O vidro fechado e o santo acando vai show De lado, de quatro Vai a música, o chão do lado, meu nosso L.S. O meu esqui-boldinho, tá doidona de Black Bunny Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de co-pado Eu sou de onda, ela joga na minha cara Eu vou lembrando de você em cima de mim Surtada Eu vou lembrando de você em cima de mim No party do santa I, cause I see you trying, subliminally trying To see it, I'm gonna be the one, this ain't wrong I admit it's exciting, what's on me gonna like it? Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Na 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 Na, 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 na Quando o grave faz duuuu A gata quer jogar Na, 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 na Então senta a fada Olha o movimento da danada Safada Toma essa tacu na raba Hoje é sequência só de botada Sequência de botada Seja fada Controlei que ela não gravando Tipo, pilha duracel Oito vezes mais Porque ela é melhor cintano É melhor que cante É melhor que duuuu Balança no bumbum Ela é melhor cintano É melhor que cante I know that's right Vou grave faz duuuu One, two, three Fingar, gata, gata, gata I'm getting ripped tonight All I pay that pussy, ayy Hoje é logo mais do que no próximo Hoje eu sou doubt Enriquecido é cortar no paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor Ela quer banana Hoje eu dou dinheiro na cama Uau Eu te furo através da parede Bofau Não bate de frente que vai me assal Pega no meu hooli Uuuu 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 Comptula André Controle eiker la digra Tchau, tchau.